Vamos então a mais uma previsão semanal do estado do tempo. Começamos por referir que a semana que agora termina foi de tempo fresco para a época. Temperaturas máximas e mínimas que estão abaixo do normal. Vai ser assim que começa a próxima semana. Segunda-feira ainda temperaturas que não vão passar dos 25 graus. Terça-feira espera-se uma ligeira subida para os 30 graus. Mas que rapidamente vai descer novamente quarta e quinta. E depois, se as previsões não mudarem até lá, a tendência é que a partir da próxima sexta-feira as temperaturas comecem a subir acima dos 32 graus. Quanto ao céu, vai apresentar-se toda a semana pouco nublado ou limpo. Tchau, tchau.